Quando eu era criança, eu adorava o Indiana Jones Você também gostava do Indiana Jones? Aquelas aventuras, tudo aquilo que ele vivia Eu não sei quantas vezes eu assistia aqueles filmes Mas tem uma cena especial que eu sempre me lembro Uma cena que ficou marcada na minha cabeça E é assim O Indiana Jones com a mocinha da história Tinham que atravessar um abismo E eles estavam bem na beiradinha do abismo E aqui do lado tinha uns dizeres Que falavam assim, que ele tinha que dar o primeiro passo E aí o caminho iria se revelar Eu não me lembro se é isso, mas algo assim Porque lá do outro lado estava o tesouro que ele estava buscando Então eles leem aquilo e leem, leem, leem E de repente ele fala, já sei E segura na mão da mocinha E dá o primeiro passo como quem vai cair no abismo E aí, o que acontece? Misteriosamente aparece um caminho E ele atravessa o abismo todo e vai lá encontrar o tesouro dele Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Então, eu queria compartilhar aqui nesse vídeo Algo que me aconteceu O mês passado O mês passado eu recebi uma mensagem Através do Messenger Do meu Facebook E de uma moça Que me relatou um problema na vida dela De dor crônica Diz ela que sofre dessas dores Há muitos anos Desde a sua adolescência E disse que sentiu Que de alguma maneira Eu poderia ajudá-la Bom, eu vi a mensagem E pensei comigo Eu não sou médica Eu não faço a menor ideia De como eu poderia ajudar essa pessoa Mas Eu posso meditar a respeito Então, o meu jeito de meditar a respeito É assim Antes de dormir Eu faço uma oração Eu penso na pessoa Naquilo que ela me disse E durmo Pronto Só isso E daí, quando eu acordo Eu me sento na cama Levo minha atenção à respiração E faço um tempo ali de meditação Quando eu terminei a meditação Eu tive uma inspiração de escrever alguma coisa E o que eu escrevi foi isso aqui Que eu vou ler para vocês agora Que foi o que veio para eu passar para essa moça Da dor crônica Você não precisa de nada Seu corpo não precisa ser reconstruído Precisa ter seus caminhos vibracionais abertos Enquanto você pensar a respeito disso Não vai acontecer nada É preciso sentir e se entregar Como quem se entrega para a morte É uma experiência sensória E profundamente espiritual E eu passei essas palavras para ela E tentei explicar com as minhas palavras O que isso significa A minha experiência pessoal Semelhante a isso Foi quando eu tive uma experiência quase morte Por mais de uma hora Eu passei por um estado no meu corpo De profunda dor Eu sentia como se eu estivesse sendo Eletrocutada Eu imagino Havia contrações E todos os meus nervos Doíam de uma maneira absurda E aquilo foi ficando assim por um tempo Até que essas contrações Foram chegando aos meus pulmões E eu não conseguia mais respirar E teve um instante Um breve instante Onde eu percebia toda essa dor E o meu cabeção ficou maluco Obviamente Como o de todo mundo Então eu pensava O médico não sabe o que está fazendo Eu vou morrer O que são essas dores E era uma loucura Tudo que minha cabeça trazia Mas teve um instante Em que eu simplesmente me entreguei Que eu simplesmente falei Ok Dor E foi aí que eu tive a experiência quase morte E tive uns instantes De percepção de Deus Eu acredito Eu acredito Que Que essa mensagem Para essa moça De dor crônica Tem a ver com essa experiência Que eu tive Porque muitas vezes na vida A gente passa desafios Como eu tenho dito aqui Todos os vídeos desse mês A gente passa desafios A gente passa desafios de saúde A gente passa desafios financeiros A gente passa desafios de relacionamento A gente tem os grandes desafios da autoestima E estes desafios São as casinhas do nosso jogo Que a gente precisa ir Com essa predisposição para a vida E o que eu quero dizer com isso É estar aberto A qualquer experiência Teve um vídeo desse mês Que eu falei sobre esse estado O estado de você Não se opor Não resistir Ao que vem para você Porque a nossa resistência Principalmente a resistência mental Isso não deveria estar acontecendo Isso não deveria estar acontecendo comigo O que eu fiz para merecer isso Essa resistência mental É a maior causa De qualquer sofrimento Na vida de uma pessoa E a postura deve ser Eu estou aberta A esta experiência Seja ela qual for Então quando Veio essa mensagem Você pode se deitar na sua cama E parar de pensar A respeito de tudo isso Tira o foco Dos seus pensamentos E coloca o foco Totalmente no seu corpo Perceba Que existe um fluxo De energia da vida passando E quando esse fluxo Da energia da vida passa Ela restitui Todas as células Do nosso corpo Portanto Não se trata De refazer o corpo O corpo já é perfeito E quando ele recebe Esse fluxo da vida E todas as células Recebem essa energia da vida A cura pode ser instantânea Para isso É preciso sair da cabeça E mergulhar na experiência Todos os nossos desafios na vida Implicam nisso Mergulhe na sua experiência É apenas uma experiência É apenas uma experiência terrena Você é muito mais do que isso A gente não está falando aqui De se entregar para uma doença Não é disso que eu estou falando O que eu estou falando É de uma postura mental Existe um mistério Nessa entrega Como a entrega do Indiana Jones Aquele abismo Eu vou Porque lá do outro lado Tem o tesouro Que eu estou buscando Mas para eu ir até lá Eu preciso dar esse passo Que é mergulhar no abismo E a gente só consegue Mergulhar no abismo Quando para de pensar Quando sai da atenção daqui O que eu devo fazer? Como é que eu faço para me curar? Como é que eu faço para sair dessa dor? Por que isso veio para mim? Onde? Quando? Por que? E tal Como? Quando a gente sai daqui E vem só para o coração E vem só para o sentir E mesmo que doa Mesmo que seja Aquela dor que você Pensa que não suporta Entra dentro dela Porque dentro Ali De alguma maneira Você tem um mistério E o mistério Esse desconhecido Esse desconhecido Tem um tesouro Eu não posso te dizer Que tesouro é esse Para mim Na minha experiência quase morte O tesouro foi encontrar Deus O tesouro foi encontrar Deus Por alguns instantes Para você O tesouro pode ser outro Eu não sei qual é Esse é o mistério Em cada desafio Eu espero que a mensagem Que foi para a moça Da dor crônica Que eu não quero citar o nome dela aqui Porque ela nem sequer me pediu Para responder isso publicamente Que essa mensagem Que foi para ela Seja de alguma maneira Para você também Um beijo Que foi para a moça